Música Sempre que posso, passo pelas vitrassas que você sempre olhava com graça quase todo dia Eu sempre queria ter lá em meus braços, fazia qualquer coisa para te amar, para te desejar nos meus braços Não posso fazer o que você sempre sonha, amar e amar, porque você tem que amar, para toda noite quando está na cama Eu queria só fazer de ter você, no meu coração, fazer amor Minha linda, será que eu diria, terei esse som realizado? Você é, sempre será, minha amada, secreta do amor Minha amada Ela quando passa parece achar graça com o dia Já eu acordo e vou até ela e digo, amor, quero ficar Será que ela disse, será um sim ou não? Será que ela coroa na contramão? Ai, será verdade que eu estou sonhando ver ela passar na calçada? Frente ao mar Vem, garota Vem, garota, me dá um beijo e desagradinho de mim Vem cá, quero ver Acorda Que eu dou ela Eu digo ela te passar Oi amor Um dia desse eu pego E conto Traço dela e digo assim Amor Você é linda Vem Eu te mostro um caraí Amor, você é linda, vem comigo, eu te mostro meu paraíso Meu paraíso